Olá, Pertuano! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje? Por favor, página 38, abrindo o caderno, página 38, hoje a aula é de história. Nossa, que saudade, hein, gente? Enquanto vocês estão aí abrindo o caderno, tá bom? Eu quero falar um oi, eu quero falar um oi hoje direcionado para cada um de vocês. Oi, Ana! Tudo bem, Ana Júlia? Tudo bem, Ana Luísa? Que saudade de vocês! E aí, Arthur, tudo bem? Dois Arthur, né? O Arthur Crespo, Arthur Máximo. Nossa, saudade de vocês, gente! A Camille, tudo bem aí, Camille? Danille? E, Danille, saudade, hein, gente? Davi, um beijo para você, Davi Enzo. Aí, Felipe, tá caprichando, meu amor? Ah, você é lindo, hein? Aliás, todos vocês são, Gabriel, que saudade, Gustavo Fernandes, o Gustavo Pico, nossa, gente! Um oi para o Henrique, tudo bem, Henrique? Para a Isadora, João Vitor, um oi também para o Léo, para o Luca, para o Lucas também. Ô, Lucas, saudade, hein? Nossa, gente! O Lucas, o Luiz Henrique, gente, amo vocês! Os dois Luiz, né? Tem o Luiz com S e o Luiz com Z, né? Os dois são o Henrique, né? O Matei e o Marinho. Márcio, que saudade também de vocês! Mariana, o Mar, que saudade, um beijo para vocês! A Rafa, hein, Rafa? Beijo grande aí para você! A Renata, o Vitor, o João e o Pedro, muito bem! Beijo para todos vocês! Amo vocês! Estou com saudade de vocês! Mas não desanimem, não fiquem tristes também! Logo estaremos de volta, gente! Enquanto a gente estiver aí fazendo isolamento, a gente tem que ficar em casa, né? Eu na minha, vocês na de vocês! Mas logo a gente volta, certo? E não fique preocupado! Faça as lições com amor, com carinho e com capricho, certo? Quando a gente voltar, muitos pontos principais a gente vai retomar. Agora, se você estiver fazendo tudo o que eu estou pedindo, o que os professores estão pedindo, aí o que vai acontecer? Você não volta na estaca zero. Já pensou ficar aí 40 dias, 50 dias sem estudar? Não pode, né? Não pode voltar na estaca zero. E tem que pensar também que estando em casa, uma coisa legal, né? É estudar, aproveitar o tempo estudando, não é só brincar. Claro que brincar é gostoso, mas também estudar, né, gente? Estudar também é muito bom, deixa a gente mais inteligente, mais culto. A gente precisa estudar, certo? Meu pessoal, foi um beijo logo no início da aula, né? Amo vocês e não vejo a hora de estarmos juntos novamente. Bom, já deu tempo de abrir na página 38, não deu? Vamos a ela, então? Então tá, olha que legal, hoje nós vamos conhecer duas cidades do período Neolítico. Nossa, por é, bem, ó, bem antiga mesmo. Lembrando, né, período Paleolítico, período Neolítico, dois períodos da pré-história. Paleolítico, quando o homem era nômade, andarilho, ele era caçador e coletor, né? Ele coletava frutas, não é verdade? E depois ele passa com o tempo a se fixar num local. Aí ele vai deixando, né, de ser andarilho e nômade e ele vai começando a ser sedentário. Ou seja, ele vai começar a se fixar num local. Aí ele vai começar a plantar, ele começa a dominar técnicas de agricultura, começa também a domesticar os animais, aí ele faz as pequenas aldeias, né? E essas aldeias, com o tempo, viram cidades. E a gente vai ver duas cidades aí do período Neolítico. Olha pra telinha, gente. A gente vai ver aqui, ó, na página 38 a gente tá, hein? A gente vai ver aqui, certo? Deixa eu ver se eu abri na página 38. A gente vai ver Tiatal, aqui, ó, essa que tá mostrando aqui no mapa, tá vendo a minha setinha, ó? Tiatal-Rik. A pronúncia, gente, é um pouquinho difícil, não tá na língua portuguesa, né? Turco, né? Então, Tiatal-Rik e Jericó. Jericó é mais fácil falar, né? Jericó aqui, ó, tá? Nós vamos falar dessas duas cidades do período Neolítico. Eu coloquei um mapinha aqui pra você comparar, tá? Tiatal fica na Turquia. E Jericó fica aqui, ó, em Israel. Essa região aqui, gente, aqui é o extremo, a ponta, né? O extremo oeste da Ásia. E aqui, essa ponta aqui já, ó, já dá na Europa, né? Aqui, ó, essa península, que é essa região aqui, ó, essa parte aqui, ela é praticamente uma ponte da Ásia pra Europa. Então, a gente vai falar dessas duas cidades aqui, de Tiatal-Rik e de Jericó, nessa região aqui, certo? Tudo bem? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa região? Eu estou na página 38. Aldeias e cidades do período Neolítico. Então, aqui fala, ó, no período Neolítico, enquanto alguns grupos continuavam nômades, então não foi todo mundo parando assim, de repente, ah, deixou de ser Paleolítico, né? No dia seguinte já tá todo mundo Neolítico. Não! Então, alguns começaram a se fixar e outros continuaram nômades, mesmo no período Neolítico, mesmo. Só que lá no período Neolítico já houve, então, essa característica do homem se fixar num local e de não ficar, né, sendo andarilho. Mas teve ainda alguns que continuaram sendo nômades, tá bom? Então, olha que interessante. Algumas dessas aldeias cresceram e surgiram as primeiras cidades. Dessas cidades, né, as mais antigas são Tiatal-Rik e Jericó, que a gente vai estudar um pouquinho sobre elas, tá bom? Aqui a gente tá vendo a Ásia, né, no mapa, a Ásia Menor aqui, né? E, gente, Tiatal fica onde hoje é a Turquia, aqui, ó, Turquia. Ela foi descoberta em 1950, é, ela foi descoberta pelos arqueólogos. E até então, tudo que a gente vai falar sobre ela é fruto de estudo, né? De pesquisa, de estudo dos arqueólogos, dos historiadores, tá bom? Então, vamos lá. Estou na página 39, acompanha a minha leitura, ó. A vida em Tiatal-Rik. Você já pensou em como seria morar em uma cidade no período Neolítico? Meu Deus, hein? Neolítico? Não, não tinha eletricidade, não tinha videogame, não tinha televisão. Não, 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 não. Muitas pessoas moraram e viveram na cidade Neolítica de Tiatal-Rik, que fica na região da Anatólia, onde hoje é a atual Turquia. Ela está localizada em uma região fértil, próxima de um rio, como aconteceu com todos os primeiros assentamentos humanos, ou seja, todos os primeiros assentamentos humanos, o homem não ia dominar, enfim, gente, a agricultura. Ele não começou com a agricultura, ele não continuou, aliás, continuou não, ele começou com a agricultura e também a domesticação dos animais. E para a agricultura e domesticação de animais, precisa de água até para a própria cidade, abastecer a cidade. Então, os primeiros assentamentos começam perto de rios. É até lógico isso, né, gente? Já pensou longe da água? Como que eles faziam, né, para regar as plantas, dar água para os animais, não é verdade? Então, os primeiros assentamentos, eles foram, enfim, perto de rios. As pesquisas arqueológicas indicam que a cidade já existia 7 mil anos antes de Cristo. Olha que antiga, né? Ela foi construída com paredes de barro seco ao sol e as casas eram ligadas umas às outras. Isso significava que não existiam ruas em Tiatal. Nossa, Prô, não tinha rua? O acesso para entrar ou sair das construções dava-se por uma escada de madeira junto à parede. Estranho, né, gente? Portanto, todos os moradores locomoviam-se caminhando por cima das casas de seus vizinhos. Meu Deus, gente, que estranho isso, né? Imagina! Vou te explicar melhor, ó. Aqui é uma reconstituição do interior de uma casa de Tiatal. Olha que interessante, tá? Aqui, ó, tem uma escada e aqui tem o teto, certo? Esse teto, ó, ele é feito com ripas de madeira e coberto com lama misturada com junco, tá bom? Esteiras de junco aqui. Bom, as casas, elas eram grudadas umas nas outras. Para sair da casa, eles tinham que subir essa escadinha. Nossa, interessante, né? Vou te explicar melhor, ó. Aqui você está vendo uma reconstrução digital através, né, dos estudos realizados após a descoberta de Tiatal como que era a cidade. Olha as casas, uma grudadinha na outra. Uma grudada na outra. Como que eles saíam de casa? Subindo essa escadinha e andando aí nos telhados dos vizinhos. Puxa vida, que interessante. Já pensou se essa moda pega nos dias de hoje? Eu dando aula aqui e alguém andando aí no telhado da minha casa? Não dá, né? Bem estranho isso. Mas era assim, Tiatal. Interessante, né? Como é bom, né? A gente estudar o passado e entender essas coisas, né? É bem legal. Muito bem. Aqui, então, tá Tiatal. Olha só. A gente está vendo aqui as ruínas da cidade que eles acharam e vocês podem observar uma casa grudada na outra. Bem interessante. E aqui, ó, eles fizeram a reconstrução de uma dessas casas. Eles chamam de santuário de Tiatal. Bom, o que que eles colocaram? Eles tentaram, a partir dos achados arqueológicos, né? Chegar bem próximo de como era uma casa em Tiatal. Então, eles tinham a escada, né? Que a pessoa saía por cima. Algumas cabeças aqui de touros. Não se sabe bem ao certo porquê. Talvez ligado à religião. E era mais ou menos assim a casa lá em Tiatal. Bem diferente, né? Muito bem. A cidade, gente, de Tiatal, ela chegou a ter 6 mil habitantes. Muita gente. Pra aquela época, gente, era muita gente. Hoje não. Mas naquela época era bem grande Tiatal. Muita gente. Havia um sistema de esgoto e canalização da água da chuva. Olha que bacana, hein? E uma tecnologia bastante avançada pra aquele período. A gente tá falando de pré-história, né? Bom, além disso, Tiatal era cercada por plantações de trigo e cevada. E também havia indícios aí de criação de animais. Muito bem. Bem diferente, né, Tiatal? Tiatal, uma cidade do período Neolítico. Agora vamos ver outra cidade. A vida em Jericó. Estou lá na página 41, tá bom? Olha que interessante. Vamos comparar Tiatal com Jericó? As primeiras casas em Jericó, elas eram assim. Como essa que vocês estão vendo aqui na telinha, ó. Arredondadinhas, né? Aí com o tempo e com a cidade de Jericó, ela se desenvolveu muito com o comércio, né? Tinha muito comércio. A atividade era muito intensa aqui de comércio. Aí com o tempo, eles foram mudando aqui também. E as casas ficaram assim, retangulares, né? E olha que interessante, Jericó. As casas, elas ficavam próximas umas das outras e davam em pátios. Imagina algumas casas dando num pátio, mais um grupinho de casas dando em outro pátio. Interessante, né? Diferente de Tiatal. E olha que interessante também. Aqui no desenho você tá vendo as muralhas, a cidade era cercada. Aqui vocês estão vendo, né? Homens vigiando pra ver se alguém vinha pra invadir, né? Os portões aqui, né? Aqui são as muralhas, as muralhas de Jericó, citada até na Bíblia, tá? Então vamos lá. A cidade de Jericó situava-se na Palestina, às margens do Rio Jordão, na região onde hoje fica Israel. Ela também é uma cidade do período neolítico, considerada uma das mais antigas cidades ainda habitadas do mundo. Olha que interessante, Jericó ainda existe, não assim essa que a gente tá vendo, mas existe a cidade de Jericó. Diferente de Tiatal. Tiatal não. Tiatal eles descobriram em 1950. Ela deixou de existir. Jericó já não. Jericó, ela é ainda uma cidade. Se você colocar lá no Google algum vídeo, você vai ver a cidade de Jericó. Não essa que a gente tá vendo da pré-história, tá bom? Hoje Jericó tem rua asfaltada, passar ônibus, caminhão, certo? Mas ainda é uma cidade. Ainda existe Jericó, certo? Isso a torna uma das cidades mais antigas do mundo. Existem pessoas, historiadores, que consideram Jericó a mais antiga do mundo, certo? Agora ela está com certeza entre as mais antigas do mundo, tá bom? Inicialmente as casas de Jericó eram redondas, como essa que você tá vendo aí na telinha. Ela era feita de tijolo de argila, seco, cozido ao sol. Por volta de 7 mil antes de Cristo, havia intensa atividade comercial em Jericó. Além do comércio, é indício de que plantavam cereais e criavam animais também. Com o enriquecimento da cidade trazido pelo comércio, as casas passaram a ser maiores e construídas de forma retangular, como você tá vendo aí, certo? Elas eram agrupadas em volta de pátios. Nessa época também foram construídas muralhas para cercar a cidade. Por que muralhas? Para proteger, né? Proteger de invasores, isso mesmo. E olha, ficava sempre, ó, 24 horas por dia, alguém aqui vigiando. À noite também, né? As muralhas. Eles só abriam um portão se eles tinham certeza, né? Isso era para proteção mesmo. Muito bem! Vimos duas cidades, né? Tiatal e Jericó. Agora, juntos, nós vamos responder essas cinco perguntinhas, tá bom? Capricha aí na letrinha, aponte o lápis. E vamos, então, pensar um pouquinho sobre elas juntos? Então, vamos lá. Como surgiram as primeiras cidades no período neolítico? Tá, então vamos pensar. Um agrupamento, né, de homens, quando eu falo homens e mulheres também, aí eles ficavam perto, normalmente, do que, gente? Hum, se você falou água, tá certo, perto dos rios, né? Aí essas aldeias foram dando origem às cidades. Então, vamos lá. As primeiras cidades surgiram de pequenas aldeias que ficavam perto dos rios. Gente, presta atenção aí. Você pode pausar o vídeo, você pode ver o vídeo até o fim e voltar. Faça como você achar melhor. Combinado? Muito bem! Quais as cidades mais antigas desse período? Sem olhar, consegue falar pra mim? Ah, Jericó. E a outra, Tiatal, Tiatal Rick. É, Tiatal Rick. Muito bem! É difícil escrever Tiatal, hein? Lembrando que na língua portuguesa não tem nenhuma palavra com C, cedilha. Começando com C, né, inicial, C, cedilha. Mas vamos lá, então. Vamos dar uma respostinha completa aí, né, gente? Vamos! As cidades mais antigas do período Neolítico são Tiatal Rick e Jericó. Muito bem! Pode passar um tracinho colorido embaixo das palavrinhas Tiatal Rick e Jericó? Pode! Fica até bonito! Pega aí um lápis de couro, uma reguinha, destaca, né? Fica bonito, caderno bonito, é gostoso até de estudar. É muito bom! Então capricha aí, tá? Muito bem! O texto faz uma pequena descrição de como era a cidade de Tiatal. Localize-a, né, e pinte-a. Então vamos lá! Qual é a pequena descrição? Descrição, vamos lá, então. Voltando para a página 39, ó. A vida em Tiatal Rick. Muito bem! Achou? Então aqui tem um trechinho que fala como que era a cidade. Você vai pintar esse trechinho. Bom, procura aí. Pausa se você quiser achar ou não achou ainda. Dá uma pausada em mim. Que eu vou agora continuar, certo? Pode me pausar. Bom, continuando então. Lá no quarto parágrafo, onde está escrito, as pesquisas arqueológicas indicam que a cidade já existia em 7 mil antes de Cristo. Você vai começar a pintar a partir daí, ó. Ela foi construída, não é, com a descrição? Então, ó, como que é, né, a cidade? Como que era, né? Ela foi construída com paredes de barro seco ao sol e as casas eram ligadas umas às outras. Isso significa que não existiam ruas em Tiatal Rick. É isso aí. Pinta aí. Essa é a descrição, é a pequena descrição da cidade de Tiatal. Quatro. Onde se situava Jericó? E onde fica atualmente? Muito bem. Jericó ficava na Palestina e fica atualmente em Israel. Se quiser passar um tracinho colorido aí em Palestina, em Israel, pode passar também. Não se esqueça da letra inicial maiúscula, tá bom? E Jericó tem acento, ó, Cítona terminada em Ó, tem acento, tá bom? Jericó se situava na Palestina e fica, né, atualmente em Israel. Descreva resumidamente como era a cidade de Jericó. Ela não era igual a Tiatal, não, né? Então, as casas, elas estavam juntas, mas elas davam em um pátio e também tinham as muralhas que cercavam a cidade, né? Então, vamos lá, ó. Jericó era uma cidade com muita atividade comercial, comércio. Tinha muito comércio lá. As casas eram agrupadas em volta de pátios, talvez por causa do comércio, né? Um espaço, né? E a cidade era cercada por muralhas, certo? As muralhas de Jericó, pra proteção, né, de invasores, não é? Muito bem. Legal, né, conhecer essas cidades. Gente, cidades pré-históricas, né? Muito legal. Bom, falando em cidade, a gente tá aqui pensando, né, em cidades, né? Refletindo, né, como que é, já pensou? Como que seria, né, a vida morando em Tiatal, né? Tendo que subir, andar nos telhados das casas das pessoas, né? Uma casa, uma grudada na outra, sem janela, devia ser abafado, né? Eu já não ia gostar muito, tá? Gosto de coisas mais abertas, né, arejadas, enfim. Bom, já pensou também em morar numa cidade que tem, cercada por uma muralha, né? Com aqueles portões pra você sair da cidade, entrar na cidade, aqueles portões todos, né? Também bem diferente, né? Agora, o que que você vai fazer? Você vai fazer a sua cidade. Olha que legal. Tem aí na página 59, uma folha cartonada, mais durinha. O que que você vai fazer? Você vai fazer uma cidade, a sua cidade, tá bom? Pode pôr um nome, o nome que você quiser. Mas vamos lá, pensa um pouquinho antes de sair desenhando, né? Como seriam as casas? Seriam igual o Tiatal, por exemplo? Uma grudadinha na outra? Como seriam as casas aí da sua cidade? Pensa aí. Como seriam as ruas também, né? Se teria ruas ou não? Como chegaria a sua escola? Põe uma escola aí, vai na sua cidade, né? Escola importante. Como seriam os locais por onde andaria? Onde encontraria seus amigos? Será que você ia encontrar seus amigos no pátio, como em Jericó? Ou você ia encontrar, de repente, numa praça? Enfim, pensa aí. O que teria ao redor da sua casa? Pensa aí. Se preferir, pode considerar outros aspectos, tá bom? Pode soltar a sua imaginação. Tá lá na página 59. Não é pra destacar essa folha, combinado? Capricha aí. Faz a sua cidade. Agora dá uma de arquiteto aí. E planeja. E faça. E crie a sua cidade. Tá bom? Capricha, pinta mesmo. Quero bem bonita a sua cidade. Pode pôr um nome pra ela também. Inventar um nome. Pode, pode sim. Meus amores, se ficou alguma dúvida, pode escrever pra mim. O questionário de hoje, que tem aqui embaixo, que você precisa preencher, normalmente é de frequência. Hoje, além de frequência, ele vai ser um questionário especial. Vai ser uma avaliação, tá bom? De história e geografia. Com consulta. Então você lê a perguntinha e você responde olhando no seu caderno, tá bom? Meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aula.